Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês galera Dos 10 brinquedos mais caros do mundo Do mundo Mais caros do mundo Dinheiro É os 10 mais caros do mundo Partiu Então galera, estamos aqui nos 10 brinquedos mais caros do mundo 10 É esse Game Boy aqui, ó Preço 30 mil dólares, é um Game Boy todo de ouro, tá? Pra mim é um joguinho, né? Nem é um Game Boy, é um joguinho todo de ouro por 30 mil dólares 9 Ai, perdi o dedo aqui É esse urso de pelúcia com boca de ouro E olhos de safira Que é esse ursinho aí, que a boca dele é de ouro Ouro, ouro, ouro puro mesmo E os olhos são de safira Pra mim é um ursinho normal Pra mim é um ursinho normal aí Preço 195 mil dólares Mano, muito caro Oito É um Nintendo Wii de ouro, galera Esse ninho Isso aí, ó É um Nintendo Wii Com ouro Preço 485 mil dólares Galera, muito Muito caro Caro, caro Pra Chu, 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 chu Muito dinheiro Sete Barbe com colar de pedras preciosas Que é esse colar dela aí que tem as pedras preciosas Esse, pra Pra mim isso aí Não é que é o colar que tem as pedras preciosas? Pra mim se você tirar o colar dela Vira o preço de uma barbe normal Vira uma barbe normal Ou será que não? Não sei Mas Se você pegar essa barbe Fazer Não, fazer não, né? Comprar o colar E colocar O preço da barbe ao todo Fica de 300 mil dólares Muito Caro Pra um colar De barbe Desse tamaninho Minúsculo 300 mil dólares Muito Caro Óbvio Viu contando com o preço da barbe, né? O preço da barbe Mais o preço do colar Aí sim Foi 300 mil dólares Próximo É um cavalo de balanço De ouro Um cavalo de balanço É esses É esses que bebê Gente maior de idade Como eu também, né? Até eu gosto desse cavalinho também, né? Que fica Senta nele Monta nele, né? E fica Fica balançando Fica distraída Ele está cerca De 600 mil dólares Mais caro que a barbe? Sim Três vezes mais caro que a barbe 300 quer dizer, né? Porque Três mais três é igual a seis Aí tá aí O anababa era 300 E esse aí é 600 É, então é três vezes mais caro Até três Próximo Cinco É uma lousa mágica Cravejada de cristais Swarovski Que é essa aí, ó Essas pedrinhas embaixo São os Swarovski, eu acho E acho que esse quadro aí Pra mim é azul Isso aí pra mim é um quadro É a lousa mágica O que eu tô vendo aqui Já dá pra ver que é 1,499 Que tá nesse precinho ali Da 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 foto aí Da imagem Agora vamos ver se é isso mesmo 1,5 milhão de dólares Acho que é a mesma coisa Tróximo Quarto É um ursinho de pelúcia Com roupinha de Luiz e Tom Galera Essas roupinhas Que ele tá Que esse ursinho tá usando É a roupinha de Luiz e Tom Tirando essas roupinhas Fica o preço de um ursinho normal Fica o preço de um ursinho normal Tirando essas roupinhas Colocou a roupinha 3.400 Sei lá Não olhei o preço aqui ainda Colocou É Tirou a roupinha Com o preço de um ursinho normal Ó Agora que eu vi ali Que legal Tem a roupa ali Tem os ursinhos ali no fundo Tem os quadros Tem os ursinhos ali no fundo Uma roupa legal Ó Preço Vamos finalmente ver o preço Esse ursinho 2,1 milhão de dólares Caro Sim Próximo Número 3 Mano É muito bonita Essa Lamborghini Olha É uma Lamborghini Aventador LP 704 Caravejada de diamantes Que é essa Lamborghini Aí ó Caravejada de diamantes Caravejada eu acho que é Coberta né Acho que é a mesma coisa De diamante Ela é todinha Feita de diamante Acho que dentro não é né Acho que dentro é igual Um carro de miniatura Normal Só que acho que por fora É todo de diamante Preço Deve ser uns 3 1495 300 milhão de reais Pode ser 4,8 milhão de dólares Pensei que ia ser mais caro Porque é todo coberto de diamante E é uma Lamborghini Que é um carro Muito, 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 muito caro Acho que é o carro mais caro Acho que é o carro mais caro do mundo né Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando os 10 carros mais caros do mundo Pronto Dois Essa bonequinha Madame Alexandra Eloise Que é esse bonequinho Vem a boneca A câmera Vem esse pombo aí Acho que vem esse pombo Não sei Parece bem pombo realista né velho Se você olhar mais o pombo Com esse pombo aí Que tá aparecendo É muito bom Velho Vem o pombo Vem esse extintor de cedo Nunca sei o que é isso O extintor de cedo Sei lá Um spray de cabelo Sei lá Uma garrafinha de água Não sei Se vocês souberem Deixem no comentário Que eu vou ver Tá Galera Também Falando em comentários Eu quero que vocês deixem Esses brinquedos Qual desses brinquedos aí Que vocês viram aqui No vídeo Qual vocês queriam Qual vocês queriam E qual vocês não queriam E também Se você gostou De algum desses brinquedos Deixa o like galera E se inscreve Aperta o sininho Como eu falei Pra você receber os vídeos Primeiro Preço dessa boneca 5 milhão de dólares Essa boneca então Custa 5 milhão de dólares É 5 milhão Tá escrito aqui 5 milhão É 5 milhão Finalmente chegamos Ao número 1 Que é Esse boneco aqui Que é o boneco L-O-I-Z-E-O-Z L-O-I-S-E-L-E-U-R Pra mim Esse é o nome dele Por que Tá escrito aqui L-O-I-Z-E-L-E-U Não sei Se vocês souberem O nome desse aqui Também deixem nos comentários Pra eu saber É Escreve Escreve português Escreve L Nesse negócio aí L-O-I-Z-E-L-E-U-R E A-M-E-R-I-C-A-L-O-Z-E-U-R Sei lá Esse boneco É um boneco Ele toca uma flauta Aí ele vem uns pássaros Não vem pássaros de verdade Mas tem uns pássaros aí com ele É Ele Se eu não me engano Tem um botão Que você aperta Ele começa a tocar A flauta de verdade Começa a tocar Vamos ver aqui o preço desse boneco 6,25 milhão de dólares Muito caro Ou seja Eu gritei demais Nesse exato momento Mas cara 6,25 milhão de dólares Velho É muito caro Eu só tenho uns 200 milhão 205 reais Esse aí é 6,25 milhão de dólares Cara Ninguém tem esse dinheiro E um bonequinho feio Feio Minha desculpa Mas eu achei esse bonequinho Feio Por 6,25 milhão de dólares Eu acho que não vale a pena não Acho que vale 5 reais Bom galera Espero que vocês tenham gostado Dos 10 Que é dos mais caros do mundo Se você gostou de algum Deixa o like Se inscreve no canal Aperta o sininho Para você receber todos os vídeos Todas as notificações E tchau E tchau